Não me chame de vaqueiro Não me chame de vaqueiro Colega velho que vaqueiro eu não sou não Vaqueiro é quem tange boi Ele é na banda do meu sertão Dono do boi é que é rico Pois ele é meu patrão Quando é noite de lua cheia Eu vi o vaqueiro ir pro chão Laço o boi vaqueiro Oi, não deixa esse boi fugir Laço o boi vaqueiro É dia de vaqueiro Laço o boi vaqueiro Laço o boi vaqueiro Laço o boi vaqueiro Esse boi ele é do meu padrão Laço o boi vaqueiro Vai lembrar do batata Ele não Laço o boi vaqueiro Laço o boi, laço o boi Lá vem boiada Laço o boi vaqueiro Eu quero ver tu laçar esse meu pão Laço o boi vaqueiro Laço o boi vaqueiro Laço o boi vaqueiro É noite de lua cheia Laço o boi vaqueiro Lá na banda do sertão Laço o boi vaqueiro Oi, um vaqueiro de verdade Laço o boi vaqueiro Não teme a morte e fio nem açoite Laço o boi vaqueiro Oi, vou dar o teu gibão Laço o boi vaqueiro E se manda lá para o cerrado Laço o boi vaqueiro Laço o boi vaqueiro Laço o boi vaqueiro Eu quero ver tu jogar esse boi no chão Laço o boi vaqueiro 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 Legenda por Sônia Ruberti